E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui galera é a calça da Tex, calça jeans com proteção Ela tem as proteções aqui ó, com certificado europeu, tá? As proteções aí da Tex, aqui na parte da nádega aqui, no joelho Aqui a casinha onde você pode tirar ou não, remover essas proteções A boca dela como é que é ó O tecido tem stretch, ele dá uma esticada A cor dele tem azul, tem o preto, isso aqui é a parte de trás ó Uma calça bem legal de se usar no dia a dia Dá pra trabalhar, dá pra usar aí, fazer uma reunião Sem abrir mão das proteções, o que é mais importante, tá? E o corte é um corte exclusivo da Tex, tá galera? Vocês não vão machar essa calça aí em outras marcas, até tem com proteção ou não Mas esse corte, a forma como é acopladas as proteções, isso é exclusivo da Tex, tá? Todas as proteções tem o CE Certificado europeu O tipo né, que é o tipo A esse aqui Em cima dela aí ó, parte da cintura Aí, quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Avenida Paulista 575 Na Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, pode colar aí na loja, tá? Ou pedir nas perguntas aí do YouTube que a gente responde também, beleza? Eu vou repetir Nossa loja 1 fica na Avenida Paulista 575, loja 213 no segundo andar A loja 2 fica na Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente aí, valeu? Tchau, tchau!